Êêê, viu? Esse negócio da vacina aí tão dando o que falar. Pense-se num negócio doido. Já vacinaram até agora 9 milhões de pessoas. Eu tentei me cadastrar lá no negócio da vacina, mas infelizmente não deixaram. Parece que eles não deixam vacinar suricate. Eu esqueci que eu sou um animal, mano. Mas vocês, vocês não, viu? Vocês são gente. Vocês vão lá e tomam a vacina. É pra se vacinar. Ou não sei que você seja um suricate ou um gado. Porque o animal não vai se vacinar, não. Falando de mal, mano. Tem outro animal aí que eu não sei não, viu, macho? O bicho parece que só tá aí pra atrapalhar. Ave Maria. Mas não deixe de se vacinar, não. Como é que pode, né, mano? O caba recusou 70 milhões de doses de vacina no ano passado. 70 milhões? Tu tem noção o que é 70 milhões de vacina? Meu irmão, dá pra um monte de gente agora tá dançando a melô da vacina, entendeu? Bota, 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 bota. Que macho é essa vacina? Tem que chegar logo pra todo mundo, mano. E quando chegar, faça que nem os papudim da esquina da tua casa. Chegou a primeira, tomar a primeira dose. Chegou a segunda, tomar a segunda dose. Se chegar a terceira dose, toma a terceira dose também E meu filho, o lockdown aqui no Ceará tá comendo a desmola Já tá em todas as cidades Já é o segundo ano que não vai ter festa junina Tu tem noção do que é isso, rapaz? Não vai ter festa junina É o fim do mundo mesmo Isso é gotinha, meu filho Se tiver presente de qualquer coisinha, passe lá em casa Passe lá que nós lhe ajudamos, viu? Tenha fé que as coisas vão melhorar Passe lá que a gente vai tomar um cafezinho, comer uma tapiocazinha Se preocupe, não, as coisas vão melhorar E negado, eu vou ficando por aqui Deixe seu like e clique aqui no just desse sino, mano Se tá aqui embaixo, mano, do título do vídeo Tem que chamar a mãe de vocês pra achar, é? E se cuida, viu? Quando a vacina chegar, é pra todo mundo vai correndo voado tomar a vacina Porque em 2022, se não tiver carnaval E suam o João Meu filho Eu vou ficar, é doido Vem de mim, vacina Bota, 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 bota